E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série Jogando Blitz, partidas de 3 minutos, tentando buscar o topcnts.com, por enquanto posição número 245 e 2881 de rede. Estou gravando aqui na sequência, acabei de terminar a sessão que deve ter saído talvez ontem ou alguns dias atrás, que não foi tão legal, mas serviu, acho que com um bom aquecimento, vamos ver se a gente consegue enfrentar um adversário legal aqui de novo. Vou lançar mais um desafio, mas antes disso não esquece daquele joinha, daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Então eu joguei com M Bojan no último vídeo, que parecia ser um menino pela foto ali, que jogava super rápido, né? Caímos um pouco ali para... Estamos indo no top 250 pelo menos, estamos na proximidade do 2900. Vamos ver se aparece um adversário aqui. Ainda bem que ele não quis jogar mais. De novo esse cara, esse foi o que eu joguei no primeiro vídeo. Ah, se bem que eu dei uma checada rápida na linha, né? Sem querer. Olha só, foi bom não ter checado. Geralmente eu não checo durante o vídeo ali. Vou fazer cavalo C6. Ele certamente não checou nada aqui no intervalo, né? Torre C1 ele jogou. Vou fazer dama C7, vou fazer torre AD8. Foi razoável o que eu fiz no fim. Tá, ele jogou H4 direto agora. Não jogou dama D2. Eu vou fazer o cavalo A5 igual. Eu estou com tempo a menos nessa brincadeira, né? Um pouco mais arriscado que eu estou fazendo aqui. Dama D2 transpõe, né? Ok, vamos jogar aqui. De novo eu tenho o bispo G4 como opção, né? Eu posso tomar, tomar IC4 também. Ah, posso começar com C4 também é uma opção, né? Tomar, tomar IC4. É uma posição tensa, né? E se eu jogar bispo G4 primeiro, FE, eu não estou gostando aqui dessa bagunça. Eu vou tomar e jogar C4 mesmo, que é um lance bem comprometedor aqui, que dá um centro mortal pra ele, né? É o que eu falei no último vídeo. Eu não costumo ficar mal nessa posição aqui, mas essas duas já estão esquisitas. Eu não estou gostando dessa... Talvez teria que dar uma checada aqui, mas bispo G4 parece bom, porque ele não tem como ele atacar meu bispo. Eu fico incomodando aqui, ameaço o peão, ele vai ter que fazer E5, eu acho. E agora eu faço B5 estabilizando e quero trazer pra atacar o peão de D4 agora, né? Jogou dama E1. Bom, posso fazer cavalo C6 primeiro aqui. E agora eu estou começando a gostar da posição, porque eu vou chegar com o cavalo E7, meu bispo realmente está mal em H8. Eu achei que eu podia tomar o peão aqui. Ah, ele tem esse, né? Ei, caramba, isso não foi legal. Mas é que eu não tinha opção, na verdade, né? Outras coisas eram bem ruins já. Se eu tivesse que fazer um lance passivo, agora está vindo... Vixe, agora eu estou frito, né? Bom, vou jogar A6, fazer o quê, né? B4 é uma opção, talvez, né? Na loucura aqui. Não sei se é tão loucura. É, tem que jogar B4, né? A6 é muito passivo. Porque eu dificulto D5 também, né? C3, vamos rezar agora, pra não levar mate. Mesmo porque eu estou coroando ali meu peão quase, né? E agora levei mate, né? Durou um lance, né? Meu sonho. Talvez F5 ainda. Estou muito perdido, nossa senhora. Tem que ser esse aqui no desespero. De repente não é mate ainda, né? Porque o bispo dele não está me dando mate aqui, né? O bispo C2 deve ganhar aqui. D5, o que é isso? D5. Tá super perigoso, mas eu não entendi esse lance. Porque bispo C2, quando ele jogar aqui, eu vou tomar o cavalo dele, né? Então... Tá, mas eu tenho... Eu acho que eu vou jogar até A5 aqui, mantendo. Tem o torre 8 pra considerar também. Torre 8 parece um lance, hein? Porque bispo A2, eu tomo em E4. Tipo assim, ele vai ter que me dar mate aqui, por bem ou por mal. Senão eu estou ganhando aqui. Ele vai ter que me dar mate aqui mesmo, né? Ele tem... Bom, ok. Tá, ele já virou festa aqui, né? Ele está confiando nesse ataque violento aqui, que parece bom, mas eu vou mais ou menos descravar a torre aqui. Parece muito perigoso o que eu estou fazendo aqui também. E... Vai cair meu tempo, né? Tenho esse ainda. Agora eu estou tocando o bispo ali, ele vai jogar... A torre D1 é cheque. Ah, ele não tem torre D1. Ele tem a outra torre pra D1, mas eu acho que eu estou ganhando agora. Ou não, sei lá. O que está acontecendo aqui? É, deve estar perdido aqui, mas não sei se está fácil, não. Uma C4. Torre D6. Uma C5 ele vai jogar, né? Não tem como jogar xadrez assim, né? Está um perigo absurdo essa posição. O rei está escancarado demais aqui. E... De novo esse cara me destruiu na mesma variante, né? Eu estarei que olhar comigo. E o cara não vai jogar de novo, né? Ele só quer jogar de brancas comigo. Ah, bom. Aí sim. Na verdade, acho que esse adversário é horrível pra jogar. Porque ele é bom e está com o rate bem mais baixo, né? Tá. B6 direto, né? Essa é uma ordem... Vou jogar E4 aqui mesmo. Tá. Adversário chato, né? Então eu vou jogar G3 aqui mesmo e D3. Eu vi uma posição parecida assim. Bispo G2. Essa posição eu olhei um pouco. Rock. E aqui acho que era... B3, né? Isso. B3. Bispo B2. E aqui eu vou fazer H3, se não me engano. Tem um cavaleão que eu vou fazer uma hora. Não sei se agora... Cavaleão e F4, será que era aqui? Tem umas partidas legais nessa posição. D5 talvez seja chato agora, né? Caramba, o cara joga bem aquela variante, né? Tá. Aqui provavelmente eu vou fazer G4. Eu tô jogando uma tipo uma poção de siciliana de ataque aqui, né? Pelo menos tô fazendo o cara pensar aqui, né? Porque o cara soltou o braço ali na outra, né? D5. Parece bem arriscado, né? Porque ele tá me cedendo totalmente o centro aqui. Acho que eu vou fazer esse. E5. Ah, ele tem D4 aqui? Se ele tivesse D4 ali. Mas agora eu quero fazer D4 e P1 toma cavale 2. E eu tenho um super bloqueio aqui, né? Tipo, se ele tomar cavale 2, eu venho o Toi C1, cavale D3. Eu tô bem melhor aqui. Eu acho que eu tô matando, cara. No tempo eu tenho 10 segundos a mais. 10 segundos a mais. É o máximo que eu tenho de vantagem aqui. Ok, cavale 2. F6, uau. Tenho esse talvez? Ah, ele quer fazer F5. Ok, vamos fazer Toi C1. Não pode ser ruim. C5 ele quer fazer? Como é que é? Cavalo D4? O que que tá acontecendo? NH1. O que que está acontecendo aqui? Agora tomou, ficando realmente um pouco, de verdade, melhor no tempo, né? Tá, ele quer tomar em F4, que eu evidentemente não vi que tá caindo. Evidentemente não vi. Tá, eu vou tomar em C6 aqui, talvez, não. Bagunça, hein? Bagunça que parece horrível pra mim. GH3, deve ganhar aqui, né? É, isso aqui tá caindo na casa pra mim, de repente, já. HG. Eu tenho o bis P5 intermediário, mas não dá certo também, né? Pre-HG. Torre F4. Eu vou chutar um B4 aqui. Ele tem GH3 de novo, matando, né? Eu vou fazer bispo F3 e, sei lá. Se não, tô levando um D4, cheque. Vou deixar esse P1 vivo aí. Fingir que tá tudo bem. Fazer cavalo D3, defende umas coisas, ataca o bispo ali. Bispo D6 é um candidato pra ele, mas eu posso fazer F5 aí. Pelo menos eu mantenho meus peões vivos, né? Meus peões... Ah, não, mas ele torre toma. F5. Não, torre G1 eu vou fazer, né? Ou, sei lá, dama E2, uma coisa assim. Dama D2, talvez. F5. Dama C2, talvez. Aí bispo B5, é. Isso, uau. Hum... Vou fazer dama D2 aqui, defender o peão. Pois é, ele jogou ali. Vou fazer torre 1. Ok, agora ele tá me destruindo completamente aqui. Agora F5 eu tenho, né? Mas aí cavalo E4, eu tenho que abandonar 3 vezes a partida, né? Eu vou ter que tomar essa porcaria, talvez. Ah, tem E7. Ah, olha só, tem E7. Que grata notícia, hein? Tem um E7 ali. Vou fazer esse. No princípio eu não vou tomar esse cavalo, né? Vamos bloquear aqui. Opa, vamos bloquear aqui. E agora bispo G4. E agora dama H3. Não vi esse, mas tudo bem. O princípio tá bem ganho aqui, de toda forma. É, não sei se tá tão ganho assim. Eu tomei G7, né? E a gente tem que fazer A3. E agora dama H3. Ai, 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 hein? Quase levando coroação. Por sorte tem esse. Vamos ganhar aqui, né? A partida é difícil, hein? O que eu vou fazer contra... Eu não vou jogar com esse cara de pretas, não. O cara tá me matando na Grumford, né? Tá. Eu não vou jogar a terceira com ele. Vou tomar a decisão inteligente aqui. Eu preciso olhar o gente, essa variante, né? Da Grumford. Eu não vou olhar aqui, porque eu preciso olhar com mais calma. Eu só vou passar bem rápido ali aquela complicada. Essa aqui foi tensa também, né? Foi bem tensa. Mas é que ele jogou sem dama D2. Esses planos incomodam do cara sair acelerando logo o peão de H. É, ele tá bem melhor aqui já. É, é jogável pra mim, né? Mas B5... B4 tá certo o que eu fiz, só que eu fiquei muito sem tempo, né? Tinha que ter tomado em D4, né? É, aqui... Ah, não. Ele não toma em passando. É, aqui eu fiquei bem, só que não tem tempo nenhum pra nada, né? D5. Olha o lance escandaloso que ele fez aqui, né? D5. Uau. Eu defendi mais ou menos bem até. F5. Olha esse ataque do cara, né? Ele jogou mal aqui. Bom, ele tá totalmente sem tempo aqui. Torrei 5 eu pensei depois que era melhor, né? Porque quando ele toma aqui, eu tomo e eu venho pra defesa aqui. É. Aqui na prática é impossível jogar. Meu rei tá muito, muito delicado lá. Bom, vou lançar o desafio, tá? Se aparecer ele de novo eu vou jogar. Não vou abortar também. Mas espero que apareça outro jogador, né? Bom, primeira vitória do dia, né? Porque no outro vídeo que eu gravei, empatei duas e perdi três, né? Perdi quatro, sei lá. Perdi três, né? Bom, veio outro adversário. Esse cara eu joguei algumas vezes já. 21 a 11. Vamos lá. Vamos estrear a nossa Esvechnikov hoje. Jogaram muito P1-Dama, né? Comigo. Cavalo D5 ou Bispo G5? São as linhas principais aqui. Cavalo D5, outro. Cavalo B8, tô jogando. E aqui... C4 direto? Acho que é Bispo P7 mesmo, né? Ou tô levando C5? É, não sei. Geralmente é 4 o lance da moda aqui. Essa aqui é a linha meio antiga, eu acho. Eu sempre acho legal o preto aqui. Eu jogo um F5 aqui. Isso. E agora eu tenho que entender o que eu devo fazer, né? Às vezes eu faço C4, às vezes eu tolo. Eu costumo mais tomar isso aqui. Eu costumo mais tomar esse peão. G6 é um lance. Fraquece um pouco aqui, mas acho que tá tudo bem. É uma posição típica de Siciliano aqui. E seria mais ambição, mas parece meio loucura, né? Esse aqui é o sólido, né? Cavalo E5. Acho que eu tô bem aqui já. O único problema seria se o cavalo chegasse rápido aqui. É, agora o cavalo nem chega ali, né? Nunca mais chega ali. B5 é um lance, sacrificando. Vamos fazer Bispo F6 aqui. Quero fazer Torre 8. Ele vai jogar Bispo D4. Vamos fazer Torre 8 aqui. Ele vai jogar Bispo D4 e ele perde o C5, né? Porque o C5 agora ele vai perder um tempo. Ele pode tentar agora C5, mas acho que não é bom. É, Bispo D7. Torre C8, vou fazer. Interessante. Vou fazer B6. Que é meio... Meio estranho, na verdade. Vou fazer Torre C8 e... Cavalo A4. Eu acho que eu tenho alguma resposta boa. Espero, pelo menos, né? Porque eu não sei qual que é essa resposta boa. Talvez não tenha resposta boa. Bispo A4. Já parece meio torto, né? É, posso tentar jogar assim. Mas eu já não tô gostando muito, não. Talvez C5. C5 eu tomo, né? Ainda. É, vamos ver. Vai fazer A3 na preguiça. Tomou mesmo. Tomou mesmo. Esse aqui, talvez? Torre A8. Dama B5. Torre por A5. Dama B6. Cavalo D7. Eu tenho vários lances possíveis aqui. Mas eu vou tomar mesmo, né? C5 eu não tomo aqui? Tem um cavalo D7. Que deve dar errado. Mas eu ataco aqui e aqui. Deve dar errado, porque o meu rei tá muito exposto, né? Mas vamos ver. Ah, ele tem um Bispo B5, né? Ele tá mais de torre aqui. Direto esse. Ah. Bom. Bom. Ele vai ter compensação, mas eu tenho 2 por 1 aqui, né? Qual que é o golpe? Ah, ele tem esse. Ainda tá jogável aqui. Caramba, que pendurada feia. Mas eu ainda acho que tem briga aqui. Alguma briga. De leve. Talvez Dama C4 aqui, trocando as Damas. Caramba, que penduração total, né? Dama C4, troca, troca. Não parece o mais inteligente, mas é um lance, né? Dama C4, parece podre, né? Parece podre. Vamos lá, gostei. Porque Bispo D7 e Dama C7 eu dou uma cutucada ali, né? E Dama D7 eu troco. Ah, Dama C6 eu não vi. Eu tinha que ter botado Cavalos C6. Nada a ver com Cavalos G4, né? Uma teimosia tremenda, né? Aqui. Esse aqui, talvez? Nem sei onde é que eu tô indo com essa Dama, né? Bom, vou tentar um ataque desesperado ali, mas não tem a mínima chance de dar certo, né? Mínima chance, não sei. Alguma chance talvez tenha agora. Porque eu quero... Se eu pegar esse peão, eu tô bem no jogo, né? Dama D5, Rei G7. D7, acho que Dama H4, né? Dama D5, cheque, Rei G7. Ele não tem coroação por causa de mate. E H3, eu tenho um Dama G3 ali. Talvez desse... Direto esse. Bispo D6 não serve aqui? Eu tenho mate, né? Dama D5 é meio chato, né? Eu não sei se ganha ainda. Ok? Não é mate aqui, eu tô vendo. Dama D4. Agora eu tenho um candidato isso aqui, né? Mas já vai acabar meu tempo, né? Vou pegar 6. E aí? Vai tirar o Bispo? É chato. E aí? Doezinho. Jogando com pouquíssima energia hoje. Tinha que ter jogado o E4. Já joguei a hora bem errada, mas tudo bem. Voltando pra Indiado Rei. Vou tentar fazer as pazes com a vitória aqui. Com o Bispo G5. Eu vou seguir meu Rock Grande aqui. Tem uma sugestão aqui dessa linha Rei E2, às vezes. Mas eu vou jogar esse mesmo. Aqui eu vou trocar e Rei B1. Aqui eu já tenho Torre D7, na verdade, né? E B1. Mas ele não tenta o Reset, né? O Troque pega em A7 aqui. Consigo tentar ficar uma vez melhor no tempo, né? Em sequência é difícil, né? Porque essa é a segunda sessão. Partidas bem sofridas, né? É. Essa aqui é uma posição sempre legal de jogar, né? Que ele tem uns problemas. Ele tem que fazer B6 aqui. Ele vai ter que fazer B6, eu acho. E sempre fica a dúvida se eu jogo Torre D1 ou Torre C1, né? Porque F5 eu jogo Torre para o B7. Fe, Cavalo D2 é uma reação boa que eu tenho sempre. E não sei. Eu tenho que jogar B6 aqui, né? Não sei o que ele está filosofando tanto aqui. Cavalo D4 ele está tentando, talvez, fazer a funcional, né? Eu acho que não tem nada. Eu tomo em B7 direto. É, eu vou jogar Torre C1 se vier B6. Isso. Pois é. O cara não se aguenta, né? Bom, acho que eu vou tomar em B7, rápido. Ele pode tomar e Torre C6, mas eu estou fazendo 5 damas ali do outro lado, né? E esse não faz o menor sentido, né? Até Torre B8, né? Aqui está bom. Porque sempre fica legal, né? E aí, eu vou jogar B8. É que está caindo em E5 também, né? Está grave a situação para ele aqui. Temos o quê? 3 a mais no momento? Vou fazer F4 até, talvez, né? Não, vou jogar mais seguro, né? Vou fazer Cavalo F3 aqui. E aí, eu vou jogar F4. Começar a disparar meus peões, né? Mas aí, Torre 1, talvez? Beleza. E agora... A3, Cavalo D3 ele faz, né? A3, Cavalo D3, Torre D1, talvez? Cavalo F2, Torre D2. Seria muito covarde da minha parte, seria, né? Gostei. Não tem nenhuma necessidade de entregar esse peão aqui. Nenhuma. Eu vou jogar esse em Torre D2 aqui. E Torre D4. Vamos ganhar um final, né? É, Cavalo H1, eu disparo meu peão, né? É, mas aí eu disparo meu peão. Deixa eu ver, B4 aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui, não. Não, né? Vou fazer R2. R2. Fui um pouco preguiçoso ali. Não tenho medo de assumir. E agora vamos ter um leve trabalhinho para avançar esses peões, né? Vou começar com esse. E agora esse. E agora esse, né? É, tá andando bem rápido, né? Minha Torre defende bem. Eu vou fazer B6. Acho que é uma vitória bem boa aqui. Ele vai abandonar. Ou não. Ou não. Vamos começar com o check. Vou repetir uma vez. Eu não tenho A5 aqui? Ok. Tô começando a estragar aqui. É que ele tá tão sem tempo, né? Aqui. Ok. Seguimos? Não tem nem como afogar aqui, né? Muito bem. Chegou até os 10 segundos, mas foi bem tranquila a partida, né? Dá pra ter acelerado antes também. Já adorrei mais uma vez sofrendo nessa variante. Beleza. Bom, tamo com 2 em 4 aqui. Acho que tá bom, né? Chega, né? Chega. Vamos dar uma olhada. Uma repassada aqui. O que que eu preciso fazer depois? Eu preciso revisar essa variante aqui. É. Eu não consigo mostrar na tela aqui, mas eu vou abrir pra pegar a estatística dessa posição. Porque esses dias, anteontem, eu baixei a base. Eu faço o download das partidas e eu dou uma checada na porcentagem, né? Como é que tá mais ou menos o desempenho em cada variante. Então, o bispo C4 é uma variante que... É, eu tenho o quê? 10 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas. Nos últimos meses, né? Nessa posição aqui. Avalo. Tive 2 derrotas agora, então piorou bastante, né? Nessa posição aqui, Roque. É, nessa posição exata do bispo G4, eu joguei 4 jogos só nos últimos meses. 2 vitórias, 2 derrotas. Mas o T1, eu perdi todas. Eu tinha perdido 2 já nessa variante, perdi mais 2 hoje, né? Pode ser que foi contra esse mesmo cara, inclusive. Deixa eu ver aqui. Eu sei que isso não aparece na tela pra vocês, porque no explorador dá pra ver. Não, foi contra outro cara. Contra outros caras. É, eu tenho que checar esse T1, talvez. Eu faço muito esse plano, né? Do Dama C7 e tal. Que eu tô bem acostumado sempre. T1, C8 pode ser outra sugestão. É que eu gosto desse plano aqui. Mas o H4, ele é bem chato, porque ele já vem plantando aqui. E muitas vezes me fazem outros planos por aqui. Eu faço o Cavalá 5, E5. Faço o cara empurrar D5 e jogo C4. E aí eu gosto. Mas esse H4 flexível é muito bom, né? O cara entende a posição aqui. É muito inteligente ele não mexer aqui no centro. É muito instintivo, né? O cara jogar D5. Você pode ver que não é um lance tão bom aqui pelo computador, né? Segue interessante, claro, mas... Dá uma clareada pra mim. Eu jogo esse, B6. Depois eu manobra o Cavalo pra B7, D6. E eu tô mais pronto quando chegar F4. Quando chegar F4 eu tomo, geralmente. Eu tenho casas fracas aqui. Se ele não define... É que vocês entendem que dá vontade, né? De avançar espião. Mas o correto é ele deixar como tá mesmo. E H6 e F4. Ele tá jogando muito fino esse cara. Bom, quase qualquer variante é assim, né? Se o cara jogar todas as linhas corretas, ele vai me botar uma pressão gigante. Eu tenho que dar uma checada. Pelo menos contra esse cara, né? Essa posição do Toysseum específica aqui. E aí o processo é esse, né? Fazendo os ajustes e lembrando, né? De variantes que estão dando errado. E deixar anotado pra não esquecer isso aqui. Porque esse cara fazia meses que eu não jogava. Eu acho que ele tinha jogado outra coisa comigo. Mas, enfim. Essa posição é uma que eu... Assim, tem resultados bons, mas me dava um pouco de medo. Porque eu sabia que, às vezes, ele tinha essas maneiras agressivas de jogar, né? Que quase ninguém joga. Bom, mas beleza. E a outra... Como é que foi que eu perdi do cara? Ah, foi Svechnikov, né? Putz, essa aqui eu gosto tanto de jogar. É, mas aqui ficou bom o preto. É, aqui me dá uma certa dúvida. Até que eu costumo... Chegar tranquilo nessa posição. Torre B8 é um lance difícil pra mim aqui. Cavalo F7 pode ser, pra fazer umas trocas, né? Esse é legal, cavalo F7. Porque se ele troca, eu troco. E agora ele tem muito mais dificuldade pra avançar. Minha dama tá bem nessa diagonal aqui, né? E se ele fizer, tipo, B4 assim... Aí... Dispo D7, C5, tô em C8 mesmo. É, não é tão claro, na verdade, isso aqui, né? Mas é isso, né? Eu tenho a maioria aqui, ele tem a maioria aqui. O rei dele tá claramente pior que o meu, né? Porque não tem espião. Mas é difícil organizar ali um contra-jogo. Mas é uma posição que eu costumo gostar aqui. Eu não tive muita chance nessa, né? O cara conseguiu soltar bem ali os piões. Mas é isso aí, hoje eu não vou gravar mais. Eu, pra aquecer um pouco, né? A primeira sessão foi bem ruim. Essa aqui foi média, talvez, um pouco abaixo. Mas deixa eu atualizar aqui. 260, talvez, peraí. 200 e... vamos ver. Saiu do 250, com certeza, né? Eita, travou aqui. Nunca vi travou. Ah, agora sim. 260, no momento. Beleza. Estamos por ali. Tentando flertar com o top 250, mais uma vez. Ah, se você, então, costuma gostar... Aliás, deixa eu só ver a última partida rapidinho. A última. Que é a variante que costuma dar bem certo aqui, né? Na Índia do Rei. É, muita gente... O cara que joga muito essa variante joga rei e2 aqui, mas eu gosto de rocão. O sp6 troca, torre d7. É um jogo tão fácil aqui, né? E no pior dos casos, eu vou empatar essa partida. É muito difícil eu perder isso aqui de branca, né? O cara viajou completamente aqui, né? H6 é meio estranho, mas ele tem que jogar B6. Ele gastou 1 minuto e 10 aqui e tentou fazer funcionar um cavalo do E4. Só que o tome não tem nada, né? Tipo assim, se ele for pegar esse peão, eu vou fazer dama 3 vezes ali. Eu tomo em A7 e disparo meu peão de A aqui, né? A5, A6. Então aqui ele não quis abaixar a cabeça pra B6. Torre c1 tá chato, né? Mas pelo menos ele não perde nada aqui. Re f8, né? Já me jogaram várias vezes esse tipo de plano e o cara encosta e também o cara consegue igualar no fim das contas. Não, beleza. Então não esquece de deixar aquele like se você costuma gostar desse conteúdo. E seguimos na briga, talvez infinita, talvez não, de se chegar um dia, quem sabe no top100ts.com. Valeu pessoal, a gente se vê na próxima.